Chega na França o quilombo e está caindo neve, pela primeira vez está ouvindo neve, rapaz! Agora está na hora de acampar já, já 18 horas já, e bora! Olha só, olha geral, eita! Chega na França! Eu converso hoje com um cara que é um ícone entre cicloviajantes. Ele já pedalou por todos os municípios do Espírito Santo, já passou por quase todos os estados brasileiros, já pedalou por alguns países da América e acaba de chegar de um pedal pela Europa. O Sr. Carlos Antunes Andrade, talvez você não conheça, mas o Carlão da Bike, esse tem história! Carlão, obrigado por ceder esse tempinho seu dia a dia! Apesar que esse final agora estou com pouco tempo de correr corrida, que é o dia 28 e 29, tem que dar para ver a mãe de dezembro agora! Para onde é? Para Belo Horizonte! Para Belo Horizonte! Aí morei e fui para Valadares! Um tempão depois que eu fui lá e tirei os documentos de maior, uns 20 anos mais ou menos, e eu vim para Vitória trabalhar! Aí via lá, estou até aqui até hoje! E você trabalhava em que? Eu já trabalhei aqui na indústria de Brás Pelo que tinha, indústria de pano, chocolate de Vitória também! O último agora foi porquê de condomínio ali na Praia da Costa, uns 20 anos! 20 anos? Estou no prédio! Você está com que idade, Carlão? 62! 62! 62! 62! Está um garoto ainda, né? É! Essa faixa aí! Comecei viajar já há quase 30 anos, comecei viajar! De bicicleta? É! Corri! Minha mãe morava em Valadares, eu ia de ônibus e pensei, vou de bicicleta! Aí jogou de bicicleta, uns 360 quilômetros de Vitória lá! É, primeiro vou de bicicleta! Então você começou a viajar visitando a sua mãe, saindo de Vitória para Valadares! Todas as sérias, aí depois eu peguei só de bike para Valadares! Você lembra da primeira viagem que você fez? Lembra! Peguei o pior trecho de morro, que era eles cortando em São Filipórdina ali, Varanã, Desantobandia, São Maria de Itibá e Varanã embaixo do Gandú ali! Itaguaçu embaixo do Gandú! E você gastou quanto tempo a chegar em Valadares? Uma parte daquele tempo a ter gastado uns três dias, eu mesmo não acho, mais um pouco, não estou lembrado mais não! Mas foram alguns dias? Foi, porque o trecho no começo foi bem puxado, porque... Esse trecho de cetropodiano, cetropodiano e cetropodiano, esse só sobe, né? Só subida! Só subida! Na verdade, o interior de Espírito Santo e boa parte de Minas é muita montanha, né? Depois de Itaguaçu pra... de Amoré, de Baixo Branco e Amoré pra lá, eu tomo mais ou menos um pouco, né? Só que é quente pra estar lá também, né? Quentura a barba aqui ali! Depois disso eu não parei de viajar não! Toda vez minha mãe foi pra Belo Horizonte, aí eu fui de baixo pra lá também! Aí você saiu de Vitória pra Belo Horizonte? É, eu já conheço todas as rotas daqui de Vitória pra Belo Horizonte, conheço a sua fita todinha, desde o asfalto até a estrada de chão! Então essa coisa de viajar surgiu naturalmente, né, Carlos? É, naturalmente! A rua ali, a rua ali vem a minha mãe e... Foi puxando aos pouquinhos até girar o Brasil aí! Já rodou o Brasil? Vinte e três estados! Vinte e três estados! Isso foi de uma vez ou você foi fazendo aos poucos? Como é que foi isso? A gente deu a passadinha na Bolívia e Argentina também! Não, praticamente eu... Eu vinha em casa, mas não tinha programação de vir em casa não! Você quando achasse um lugar pra deixar essa bike, eu não fazia bike! Eu deixava a bike com um amigo e vinha em casa! Só que eu não tinha tempo, um ano, mais de um ano, mês de um ano, senão... E depois retornava pra onde estava a bike e continuava? Não, velho! Fazer isso! Nunca trouxe essa bike em casa! Uau! E praticamente... Quase não gosto de pegar carona também não! Peguei umas duas, três vezes de emergência! É! Só no caso de emergência? Só no caso de emergência que eu peguei! E como é que você se vira, Carlão? Dorme? Onde? Como é que é o seu dia a dia? Eu sou aposentado salariado, então gasta com a colô uns quarenta por dia, dá uns mil ou duzentos por mês mais ou menos o salário mínimo! Essa é sua média em qualquer lugar, quarenta reais por dia em média! É média! Mas eu falo que é quarenta... Não só pra mim, que é pra minha bike também! Quando a gente viaja, a gente tem que fazer os focos por custo! Tem vezes que eu ganho umas peças pra bike, mantendo os donos, aí o sucesso ajuda! Mas tem vezes que não ajuda, você tem que desboçar! E quando acontece, já vem com a... Uma vez que eu falei com você, o Cães, uma vez estragou comigo, eu fui pagar duzentos e trinta reais no estalo, aí já foi quantos dias de mil ou tanto! Mas mesmo assim, como a gente não gasta, você tem que fazer uma economia pra reserva! Precisa discreta, né? Apesar que eu mexo também na minha bike, né? As bikes que eu montei, praticamente tudo eu mexo! A mecânica, você põe a mão na massa! E aí, o seu custo é o que? Alimentação? Bom, pra dormir, acredito que você deve acampar pra caramba! Não, eu gosto mais de acampar, eu acampo praticamente... Eu acampei mais que apoio... Tem uns apoio, mas eu procuro também, e eu não tenho roteiro, né? Quando eu passo, as pessoas falam, se eu passo, eu já passei! Mas eu acampo mais do que... Nem hotel eu não durmo, que é caro, né? A comida eu faço, café, alguma coisa... Talvez eu achar um Amitex barato, a gente compra, né? Depois das viagens, apareceu um, muita gente ganha também! As viagens, as pessoas usam também! A gente me leva na vida! E agora eu adoro acampar! É matéria de natureza, eu gosto de natureza! Eu ouvi falar que você dorme, acampa até numa subida, se tiver de acampar, você parar! Isso é verdade ou é lenda? Aconteceu já, rapaz! Eu uso vários lugares! A última coisa foi em Minas Gerais ali, cortei caminho ali... Eu estava focado no Parque Cidadão, sete salões, Sede Avarenga, subindo, morrozinho, já estava tarde, morro naquela barra, saindo de chão, cascara, eu nunca subia! Eu olhava de um lado e... Descidando! Estava subindo ou estava descidando? Estava subindo! Estava subindo! Empurrando, subindo, cheia de cascara e areia! Falei, porra! Não tem nenhum lugar para dormir! Falei com aquelas curvas que tem aquelas... Tem um monstro que tem uma curva abastando em um canto assim, dormi lá no cantinho! Estão aqui, parecem as pessoas de carro! Você vai dormir? Falei, anda mais um pouquinho até ali! Aí tem um lugar bom para dormir! O problema é chegar até lá! Eles falam que é ali de mineiro! Ali! Você é um bom mineiro, você já sabe, né? Pode ser que se quiser para trás, mas a barra já estava armada para ir para lá, já estava seis horas, oito e sete... Fiquei ali mesmo! Aconteceu várias vezes! Dependendo do horário, se você não acassa, a gente tem que se virar e arranjar o lugar para dormir! A casa não deu tudo certinho! E aqui no estado, você conhece tudo? É, eu já rodei! Os estados... Os municípios do Espírito Santo, todos! Todos eles! Caramba! Isso também no mesmo esquema? Ia, parava, vinha em casa, deixava o bairro lá? É, eu fiz a parte de casa, depois eu passei para cá, passei em casa, deu uma paradinha, depois fiz a parte de lá! Fiz a parte, sem repetir roteiro! No último trecho, tem vezes que não tem jeito, você tem que repetir mesmo! Quando não tem, eu faço tradição também, como as minhas viagens eu faço tradição, as faltas tradição, né? Não tem esse negócio! Por isso que eu não gosto mais de carro, eu tenho roteiro para mim, mas para divulgar eu não gosto de divulgar não! Entendi! Porque tem vezes que eu vou passar ali, aí depois eu só pergunto porque que eu não passei, né? Simplesmente que eu não dou de ideia, né? É, muitas vezes tem um lugar para conhecer, mas você vai ali, então você tem que sair fora daqui para ir para cá e não tem jeito de voltar para cá! Muitas vezes você vai de lá de lá vai, né? Carlão, Espírito Santo, Brasil e agora Europa! É! Para a Europa fazer o mundo! Fala aí dessa viagem para a Europa! Fala aí, vamos visitar meu filho Netinho ali, a família que eu trouxe a Zimane também! Onde? Eles moram antes? Em Portugal ou Lisboa! Portugal! Aí eu aproveitei e vou dar um girozinho na área ali! Aí eu comprei a bike lá, eu não levei a bike, é caro para levar a bike, né? Aí comprei uma bike lá de 100 euros mais ou menos! E rodou só Portugal não, né? Não, não! Eu peguei, praticamente no começo da viagem eu tenho um amigo lá, um amigo brasileiro do Mercadula também que fez uma programação de fazer uma rodada da Europa, ele até na Álfora, né? Aí eu acompanhei um trecho de Portugal, nós pegamos um ônibus até a divisa com Perpillon, França... Cruzou Espanha, né? Portugal e Espanha com França! Na divisa ali eu já pegamos um ônibus até ali, dali eu já peguei 100km da fronteira, da França, e dali nós fomos de bicicleta até Milão com ele! Ah, sim! Então a Espanha você atravessou de um ônibus? Aham! Você não foi pedalando direto? Não, mas é com ele, aí na volta que eu passei na Espanha! Ah, aí na volta! Agora, porque esse é o roteiro dele, né? Eu estava acompanhando ele, aí a gente pegou a França, o litoral da França todinha, entramos na Itália, e da Itália já importamos ali mais ou menos, esqueci o nome da cidade, ali nós varamos Milão, aí de Milão nele eu segui para a Áustria, e de Milão eu voltei para Portugal, aí eu vim direto, passei aí, passei a Itália, a França de novo, Espanha e Portugal. É outro roteiro, né? Eu só peguei um trecho na França que a gente tinha passado, que eu achei uma ciclovia boa lá na França, lá na Áustria de 158 fora, como ela estava boa, porque quando eu fui ver eu estava descendo para o litoral, né? Aí eu falei, ah, então eu vou para lá, logo a ver de lá, depois eu mais à frente, peguei a ciclovia de novo, e mais direito eu subi de novo. Aí eu peguei uma subida, entrei na França para... França, França, não, de Itália. Ah, tem Itália e França, de França eu entrei para a Espanha. Mas você chegou a entrar na Áustria, você falou que foi? Não, não, na Áustria não fui não, só fui para Milão. Eu ia cunhar lá, mas eu não quis não, deixei ele ir, porque é negócio de tempo, lá na Europa é só três meses, né? Sim. Então aí não dá para mim ir lá e voltar, e demora mais um pouco. E lá você acampou também, nesse esquema? Não, lá era o mesmo esquema, acampamento. Acampamento toda hora. Toda noite? E para você encontrar acampamento lá, qualquer lugar, como é que funciona? Lá na Europa é mais complicado, no Brasil é muito liberado os acampamentos que eu pergunto lá. Agora aqui no Brasil, em algum lugar a gente pode dormir na pracinha, em algum lugar não tem problema de larejo, lá para o encontro, o que a gente sabe, eles não deixam dormir não, né? Nem dá pra dormir, mas escondido mais ou menos. Ah, sim. Algumas partes lá... Na praia não pode acampar. Interessante. Você pode até acampar, mas você tem que acampar de noite. Corre disso. Você tem que dormir, isso aí cedo, antes que o pessoal chegar praticamente agora, de praia, mesmo porque eu ouvi falar da página mais um pouquinho. No Brasil praticamente é o maior lugar que você pode acampar, não tem esse contratempo, né? Há poucos lugares que eu estive olhando aqui não pode, mas a maioria, principalmente quando eu passo de vilarejo, povoado, você pega algum campo, alguma área, você pergunta, faz tranquilo. E você tem um lugar que você queira ir, Carlão, aqui no Espírito Santo, no Brasil? No Espírito Santo eu ainda quero dar mais um cheirozinho no Espírito Santo, não. Agora vou visitar uns amigos aí e conhecer mais umas áreas aí que eu deixei para trás para acampar, né? Pode acampar, dá umas áreas, vou para acampar aí. No Brasil também tem um azar, que eu deixei para trás e passei e quero rever uns amigos também aí. Mais de alguns trechos, dependendo de quantos, 3 mil quilombas, eu devo ir de ônibus, vou de bike lá, porque... Daqui, mais ou menos, em Rondônia, para eles terem uns amigos lá, 3 mil quilombas, 3 mil para aí, só 6 mil quilombas, eu não estou para fazer 6 mil quilombas não. Minha viagem agora vai ser mais devagarzinho um pouco, vou andar menos e parar menos, custe mais. Então aí vai ser 6 mil para um ano, então eu prefiro ir de ônibus, levo mochilão, já levo os acampamentos, de acampamento tudinho também, né? Se tiver alguma área de acampamento, por lá eu já fico uns dias. Então, na verdade, não vai, mas a área de acampamento vai junto, só que é de mochila. E tanto para o Nordeste, do mesmo jeito, daqui uns 3 mil quilombas para lá, eu vou de mochila. Mas de bicicleta, você ainda pretende? Pretendo, eu quero dar mais um giro, que é o giro de Minas Gerais ali, me ativar o meu bonito, cachoeira, área de trilha. Como eu falei, na minha bicicleta eu faço asfalto, na estrada de chão eu ainda carrego um mochilão de 60 quilos. A bike ainda, se tiver alguma área de trilha e acampamento, eu deixo a bike em algum lugar e faço a trilha. Sim, mas é uma mochila que cabe 60 quilos ou com 60 quilos, realmente, de peso? Eu não sei que quilos é 60 quilos. Não, ela fala 60 quilos, mas se for colocar na base de calculação, uns 20 quilos, mais ou menos. Você tem ideia de qual o peso da sua bike carregada? Você já pesou? Aquela outra lá, que eu tenho aqui agora, ela faz 60 quilos, mais ou menos. É bem carregada. Morra acima? Morra acima. Dependendo. Empurrando ou não pedal mesmo? Dependendo. Eu faço questão de pedalar só porque empurrar é pior do que pedalar. É porque você empurra muito duro. Se você tiver força, é melhor pedalar, né? É porque você força muito o ombro. Se o seu joelho fica desnivelado, você empurra muito, digamos. Mas dependendo de onde der. Estrada de chão, a água de estragão é o contrário do asfalto. Porque a maioria das vezes você sobe mais é empurrando. O asfalto é 80%, 90%. Estrada de chão, muitas vezes, é 90% ao contrário. É. Eu quero topinho com cascalho, meu filho. Obrigado. Até empurrando dá trabalho. É verdade, eu sei. Carlão, nesses três todos que você já rodou aí, o que mais te chama a atenção, cara? Rapaz, eu viajei ao Brasil. Eu peguei para viajar ao Brasil para conhecer lugares, culturas e amizades. Eu fiz muitas amizades. Apesar que eu fiz um bocado, não muito, mas eu fiz umas amizades de que eu tenho os contatos. Estou pretendendo fazer uma visita dele, talvez eu não vou de bairro, mas eu vou de ontem. Depois são umas amizades do apoio. Eu conheci os amigos das redes sociais e aqueles de surpresa, que você sabe, muita gente encontra o banheiro da viagem, né? Que é o impressionante, né? É verdade. Tem muita gente boa, ajuda. Eu passei em vários lugares. Tanto nas áreas do Sul, que é a área mais renda, que ganha mais. São mais fechados um pouquinho, né? Mais fechados, né? Mais fechados, porque eles são meio sistemáticos, mas quando eles conhecem as pessoas, tem que se conhecer, tudo bem. O Nordeste é mais liberado. Os pessoas são mais diferenciados, mas cada um tem sua cultura, o seu jeito. Mas eles são gente boa, então cada um tem o seu jeito de ser. Então a gente tem que respeitar cada um, né? É verdade. Mas eu fiz os amigos. Tanto lá tem os amigos, lá também tem o Nordeste e tem o Brasil todos. E qual a maior dificuldade que você encontra no trecho? Rapaz, o trecho maior é lavar roupa de vez. Rapaz, tomar banho. Tem os postos de gasolina, mas dependendo dos lugares que eu passo, não tem postos de gasolina, né? Eu corto muito o caminho por alguns trechos aí, que não tem rio pra tomar banho, dá trabalho. E lavar roupa, então, você sabe, com o calor, você soa. Tem vezes que eu vou pedalando uns três dias com a roupa de camisa, só com pouco, você tem que tirar, porque o cheirozinho já começa a fazer efeito. Te incomodar. Esse que é o problema. Então, primeiro, pra lavar roupa, a gente já carrega pouca roupa, pode trocar todo dia. Então, eu vou pedalando até um dia a dia a dia, depois com pouca roupa, tem que trocar, porque vou entrar em algum lugar aí. O mais complicado é isso aí, rapaz. Roupa com o trecho. Quando eu vou no posto de gasolina, já passa. Praticamente, eu tomo banho, já no banho, no chuveiro já lavava. Já não lava, né gente? Tira só o gosto, né? Quando tem que contar alguma pija, é um pouquinho de lavadinha. Mas, em algum lugar, você tomar banho, já lava logo. É verdade. E você já se sentiu ameaçado, ocorrendo risco, algum lugar onde você achou que não devia estar ali? Não, papai, pode ser que tem, que eu não guardo muitos, não. Mas, graças a Deus, eu não estou lembrado. Nunca sentiu isso? Já senti, mas essas coisas, o perrengue, as coisas, não sou muito de guarda na cabeça, não. Mas, tem, né? O que você considera um perrengue? Um perrengue, o pessoal, os contratempos, os problemas que dá na viagem, né? Acontece. Muitas vezes, o problema na bike, a gente também, eu já tive, viajei, mas eu não gosto de falar muito de perrengue. Muitas vezes, alguns viajeiros relatam os perrengues, não gostam de relatar perrengues. Porque, sem ficar relatar perrengue, eu acho muita negatividade. Pode acontecer depois. E ainda porque, tem algumas coisas que você chama de perrengue, que eu acho que é eminente a viagem mesmo. Um pneu furar, ou quebrar alguma coisa, isso aí faz parte da viagem. Isso faz parte da viagem, né? Isso é bom para você testar você, sua paciência também, tudinho. Você vê como é que você está tudo bem. Agora, não é bom, não é bom. Você vê se você está pedalando em uma área só a 40 graus. E você olha para lá e não tem uma sombra, não está ficando aqui só remendo a pneu. Rapaz, você está suando. Não é bom, mas... Se você escolheu para viajar de bicicleta, então você tem que ir preparado para essas coisas de perrengue. Tem dias que você pode andar mesmo, não tem perrengue. Mas quando acontece, não tem vezes, você está desgastado e cansado. Pô, o pneu furar logo agora, mas... Tem que resolver, né? Tem que resolver. E você falou do filho em Portugal. Sua família, você tem mais filhos? Eu tenho uma filha também. Era pequenininho, mora com a minha esposa aí em casa. Aqui no estado mesmo? Crescica, crescica. E esse em Portugal? Esse em Portugal, nunca tem um casal. Certo. E como é que eles reagem, como é que eles agem em relação às suas andanças? É, pá, acho que não gostam muito não, mas gostam, né? Como eu tinha ditado aqui. Eu não perguntei nada se eles vão gostar de eu viajar ou não. Então, eu só fui. Mas nunca ninguém quis acompanhar de seus filhos ou de sua esposa? Minha filha, de vez em quando, quer pedalar. Mas que esse verão agora aí, né? Não está querendo aqui desgastar muito. Quem não está preparado para andar nesse sal quente aí, né? Até eu que sou acostumado. Se você pegar, como eu já tenho experiência, já vai mantendo o ritmo, né? Se não para puxar ainda demais, tem que controlar. Para quem não sabe, tem desgastante. Verdade. Eu tenho a impressão, Carlos, eu tenho conversado com muitos cicloviajantes por aí. Eu tenho a sensação de que aqui no estado a gente não tem muitos cicloviajantes. Tem muitos ciclistas, mas não muitos ciclos viajantes. O que você acha disso? Rapaz, eu tenho poucos. Eu já vi alguns aí, mas não sei se vocês pararam. Eu estou continuando. Uma vez eu vi um outro. Até um Barbudinho também está viajando com a esposa. Esse dia tinha outra menina também, que acho que do Espírito Santo também é a Lili. Esqueci o nome dela. Que é de Vila Velha. Ela está viajando com outro rapazinho também. Acho que está para o norte litoral. Acho que não divulga muito. Eu talvez não conheço também, né? Porque muitas vezes ele sai e não faz divulgação. Apesar que esse turismo também hoje no Brasil, praticamente, não tem muito incentivo também, né? Ah, verdade. Ninguém dá muita ideia. Não sai muito em jornal. Não sai de jornal porque não dá dinheiro. Não vende, né? Não vende. Então, mas tem esse aí. Tinha um outro também. Esses dois. Acho que tem mais uns outros aí. E tem aqueles que fazem nas férias também. Tem feriadão. Mas essa menina, aquele sapatinho, também está na Odeste. Eu não sei quem conhecia ela, não. Mas são poucos. E você tem noção que você é uma referência para o ciclo de turismo no Espírito Santo? É, me falaram isso aí. Todo mundo te conhece aqui. E falou em ciclo de viagem aqui no Espírito Santo, está o Carlão, o Carlão da Bike. E eu estou satisfeito de ter tido essa oportunidade. Quanto tempo a gente mantém em contato pela internet, né? Agora, enfim, tivemos essa oportunidade. É que, como dizem, eu vou ficar um tempo aqui, daqui eu já estou indo para Brasília. Eu vou ficar mais uns tempos lá, depois eu venho para cá. E nem eu sei, para você ter uma ideia aí. Como dizem, eu não estou fazendo nada, eu não vou marcar tempo para sair em casa de alguma coisa de emergência. Eu não sei, caso contrário. Eu estou lá, estou cá, estou aqui. Ah, você já foi embora? Já. Você não para. Eu não posso parar. Eu posso subir o corpo, girar, e eu me sinto bem, né? Então, a gente vai fazer essa parte aí. Carlão, para quem... Tem muita gente que sonha em fazer uma viagem como essa, enfim, fazer uma viagem de bicicleta. O que você diria para quem? Não. Muitas vezes eu vejo quantos amigos me perguntam para viajar, que corta e tal. Ou uma viagem, você pode conversar aos poucos, para pegar no ritmo, para assumir no seu estado. Pode porque você pega um trecho, um trecho mais pequeno, um pouquinho, não muito humor, para você não... Não desistir do lado do início, né? Você pega um trecho, vai mais pequeno, leva a barraca, um trecho, pedala uns 50. Então, o que der. Hoje tem tecnologia para puxar no mapa, ou área de apoio, se tiver algum amigo de apoio, se tiver, vai no campo. E vai puxando, já correndo aos pouquinhos. Eu mesmo fiz a viagem, foi daqui. Eu já peguei um pouquinho daqui para a Valadares, quando eu comecei, né? Vou pegar logo o primeiro morro. Aqui é tecnologia de morro, não, né? Hoje você já pode puxar esses detalhes. Então, só puxando aos poucos. Tem seu estado. Não precisa ir para longe, para viajar, pegar aonde. Olha, se quiser ir, pode ir também. Espera aí. Gravação tem essas coisas. E o pessoal passar na frente. Mas vamos lá. Vamos continuar. O que vocês sabem que está a grava ali? Você sabe. Se for passar de novo, eu vou chamar para cima. Aí o negócio das viagens, tem esse negócio. E em relação a bicicleta, o que você precisa para começar uma cicloviagem? Hoje em dia, para quem não tem condição de bicicleta, você pode viajar qualquer bicicleta. Você pode manter a lubrificação. Eu tenho muitos amigos, eu mesmo comecei a minha bicicleta. Meia simples. É uma semana de 15 anos. Essa é a outra. Eu tinha uma. Quando comecei a outra com a outra, a outra que comecei era de ferro também. Está lá em casa ainda. Para encostar lá, que eu deixei para a mulher lá. Mas ninguém quer pesquisar lá não. Era uma parada. Mas você pode começar aos poucos até e depois ver quanto medir. A mão manda a outra. Entendeu? Dando manutenção principal. Tanto bicicleta, tanto carro remoto. Se em manutenção, nada vai longe. Nem a gente, né? Nem a gente. Se não der uma geral de vez em quando. Eu vou tentar dar uma geral, porque senão... Vai parar, né? Vai parar. Então, a bicicleta é a mesma coisa. Se o duro ficou certinho, você vai. E a bicicleta, praticamente, você tem uma manutenção dependendo do que cresça. 3, 3 meses, 6, 6 meses. Isso vale aí. Pode ser menos, pode ser mais. Dependendo do tempo primário. Tempo de chuva, muitas vezes é menos, né? Mas em termos de verão, assim. Também é essa faixa. Tá certo. Carlão, Carlão da Bike. Muito obrigado. Nada. Que satisfação aqui bater esse papo com você. Eu também. Obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer também com vocês. Já estamos batendo um papo aí. Para marcar e eu estou lá tocar. Quem sabe uma hora dessa a gente não se encontra para fazer um trecho aí dessa estrada da vida. Eu estou para voltar para o Espírito Santo, não sei o que. Eu quero fazer mais um giro do Espírito Santo para uns amigos para fazer uma visita. Como diz acampamento aí. Eu tenho umas horas já para acampar aí. Agora a gente topa para fazer um girozinho aí. Valeu. Obrigado. De nada. Obrigado. Carlão da Bike. Obrigado. 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 Obrigado.